Olá amigos e amigas, você já reparou o que é um herói? O trabalho diário, as conduções difíceis, a luta constante, tudo isso forma de você um herói. Então, não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite, olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir a coragem e a alegria que habita em você. Você é um herói, comporta-se como um herói, você acabou o que é um minuto de sabedoria com radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!